Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Resident Evil 3 que foi recém-lançado pela Capcom, eu tive a oportunidade de zerar em live, sendo acompanhado por vários inscritos aqui do canal, as lives foram bem maneiras e nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião final sobre o jogo, a gente vai falar bastante também sobre a franquia Resident Evil e sobre as estranhíssimas prioridades de grandes empresas em usar franquias de sucesso para farmar dinheiro lançando jogos idiotizantes, a gente vai bater um papo sobre tudo que está rolando também no mundo dos games, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links da descrição, é importante que você compre utilizando o link do canal Terabyte Shop e GVG Mall e vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir, fuja da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mall, links na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo e eu tenho muita coisa para falar sobre o Resident Evil 3, porque ele era um dos jogos que eu mais estava esperando jogar esse ano, por conta principalmente do sucesso que foi o Resident Evil 2, para mim a Capcom acertou em quase todos os aspectos, mas a gente sabe que a Capcom é conhecida como uma empresa que dá uma de Pelé e outra de Perivaldo e acabou cagando o Resident Evil 3 quase que em todos os aspectos, o jogo foi uma decepção para mim quase total, até porque a minha expectativa era muito grande em relação ao Resident Evil. Bom, quando eu vejo um jogo como o Resident Evil 3, como tantos outros jogos, eu vivo falando isso aqui no canal, eu vejo um imenso potencial desperdiçado por conta, muitas vezes, no caso de grandes empresas, da própria ganância. E no caso do Resident Evil, ficou claro que o jogo foi atrapalhado por conta da Capcom priorizar o Resident Evil Resistance, que é um jogo imbecil, é um jogo ruim, é um jogo que a própria Endine não permite aquele tipo de ação e as pessoas não vão jogar, vai ser um jogo que vai cair no esquecimento e eu não consigo entender como existem ainda algumas pessoas que estão dando atenção para esse jogo, trazendo gameplay, quando é um jogo que devia ser totalmente boicotado. O Resident Evil 3, beleza, a galera tem que jogar, porque todo mundo é fã, mas fica muito claro que a Capcom quis farmar dinheiro, vai fazer de tudo, vai trazer conteúdo novo para poder manter as pessoas jogando esse jogo, que foi, na minha opinião, o grande motivo, o verdadeiro motivo pelo Resident Evil 3 ser tão zoado. Bom, antes de a gente começar a falar do jogo, eu preciso falar um pouco da grandiosidade do Resident Evil. O Resident Evil é uma das franquias de maior sucesso da história dos videogames e ela tem esse posto porque ela fez por merecer no passado. Se a gente volta um pouco no tempo, na época de 1991, 92, 93, 94, 95, até 96, até o Resident Evil o primeiro ser lançado, no PC, por exemplo, a gente tinha jogos de click point, que eram jogos que faziam bastante sucesso na época. Então, aqueles jogos tinham uma característica muito interessante, que eram cenários lindos, muitos puzzles, interação entre os personagens, mas eles tinham um problema que, para mim, atrapalhava muito, que era a jogabilidade era restrita a você clicar, um personagem andava e você fazia uma ação ou resolvia um puzzle, por isso que o nome, o estilo do jogo, era click point. E naquela época também surgiu um jogo chamado Alone in the Dark, que foi uma, digamos que uma evolução dos jogos click point. Ele tinha uma boa história, porém, a tecnologia na época não permitia que aqueles jogos, como Alone in the Dark, fossem tão bonitos como eram os jogos click point. Então, nos jogos click point a gente via o Sam Max, que era um jogo lindo, a gente via o Full Throttle, que era incrível, o Indiana Jones, o Maldição da Ilha dos Macacos, The Dig, tantos jogos que eram muito bonitos, mas eram prejudicados por conta da jogabilidade. E no caso do Alone in the Dark, ele tinha uma boa jogabilidade, tinha combate e tal, tinha história, mas ele não tinha tantos diálogos, os puzzles não eram tão interessantes assim, tão elaborados quanto os jogos de click point, até porque isso era muito mais fácil. E em 1990, o Alone in the Dark 3, por exemplo, ele saiu acho que em 1994 ou 1995. O primeiro Alone in the Dark, ele era numa casa, né, bem no estilo Resident Evil, o segundo ele era num navio, e o terceiro ele era no Velho Oeste. Eu acredito que muitos aqui não jogaram e talvez nem conheçam a franquia, mas é até uma franquia que poderia voltar a dar as caras, já que os jogos estilo Resident, sei lá, estão indo por água abaixo. E quando saiu Resident Evil, o primeiro, aquilo ali foi um estrondo, né, foi uma sensação, porque ele trazia os gráficos lindos, né, os cenários bonitos dos jogos click point, ele trazia a interação com os personagens, diálogo, cutscenes, que era uma coisa que não existia ainda, pelo menos na maioria dos jogos, era no principal começando a aparecer na geração ali do PS1, e ele trazia uma jogabilidade que permitia você ter combate, né, com tiro, e, quer dizer, ele juntou tudo que tinha nos jogos click point com o que tinha no Alone in the Dark, e fizeram um jogo que foi um sucesso tremendo. E aquela abertura do Resident Evil era sensacional na época, né, e a atmosfera do jogo de você não saber o que está acontecendo, você ter pouca munição, você ter que entender quem eram os personagens, você sabia que tinha alguém ali que estava escondendo alguma coisa, mas você não sabia quem era. Então tudo isso, né, tudo isso foi responsável por o Resident atingir esse posto que ele tem hoje em dia. E logo depois veio o Resident Evil 2, que foi uma evolução do primeiro, né, gráficos melhores, mais interação entre os personagens, a gameplay mais extensa, e depois veio o terceiro Resident Evil, que tinha basicamente os mesmos gráficos, o boneco esquivava, e a evolução ficou por conta do Nemesis, que pela primeira vez na história dos videogames, pelo menos que eu me lembre, você tinha um inimigo que te perseguia o jogo inteiro e fazia você sentir aquela tensão, aquele medo de, pô, salvei lá atrás, você precisava do Inky Rumble, e já fiz coisa pra caramba, quer dizer, você não sabia o que tinha que fazer, pelo menos na primeira vez que você jogava, e o Nemesis estava ali. Então o jogo era um jogo muito tenso. E quando a gente olha pro que a Capcom fez de evolução no Resident Evil 2 Remake, pro Resident Evil 3 Remake, é exatamente a evolução que aconteceu em 1998 e em 1999. O que? A personagem esquiva e tem o Nemesis. Essa é a diferença. E o pior de tudo é que isso nem funcionou muito bem nesse Resident Evil, porque quando eu fiz a gameplay da demo aqui, eu dei várias ideias pro Resident Evil, pra série evoluir. E também fiz algumas críticas a respeito dos gráficos e da jogabilidade. Quando eu vi a jogabilidade da Jill, a esquiva, principalmente a esquiva, que a personagem dava esquiva e parava, eu falei, isso vai ser um problema. E as pessoas chegaram aqui no canal, não entendem a proposta do canal, não me conhecem, e aproveitaram pra destilar todo o ódio delas em cima de mim, porque eu critiquei o joguinho do coração delas. E quando saiu o jogo final, a gente viu que a esquiva tava lá, e o Nego falou assim, ah, Walter, mas isso era pros caras não zerarem na faca, fazer speedrun. Alguém deixou de fazer speedrun ou zerar na faca, porque eles colocaram aquela esquiva idiota? Não. E aquilo ali me parecia muito mais um problema da engine, que não tava preparada, do que uma característica propriamente dita pra deixar o jogo mais difícil. porque em vários momentos do jogo, por exemplo, quando a Jill sai do bar com o Brad, ela tá batendo na porta pra porta abrir, né, a porta tá fechada, e ela abre a porta e corre, né, e vem aquela cutscene, e ela dá uma corrida, e quando sai da cutscene, a personagem para, e depois anda. Não adianta você ficar segurando pra frente, que o personagem para. Essas paradas é que são foda, tá ligado? Ela tinha que sair já correndo. Então, toda a tensão daquela cena ali vai embora. Toda a tensão daquela cena vai embora. Por quê? Porque o personagem tá desesperado, corre, para, e depois continua correndo. Quando o Nemerys tá te perseguindo, naquela parte que você vai subindo, as escadas e tal, no meio das explosões, a Jill, ela vai correndo, mesma coisa, vai correndo, vem a animação, ela para, corre, ela sobe a escada, depois que ela subiu a escada, ela para, ela corre, depois ela pula um, um, uma, um espaço que tinha lá, né, uma plataforma, e quando ela cai do outro lado, ela para também. Ih, fudeu, Gêmesis. Pegou ela pela cabeça, mano. Que isso, cara? Pô, com essa corrida aí tua, indiferente é uma foda, né, Jill? É um lança-chama, bora, Jill, cara, tem que dar uma corrida, né, cara? Ah! 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 Cara, essa parada é bizarra, olha lá! Tudo ela para! Aquilo ali acaba totalmente, com a, com a imersão, daquela cena de ação, ou seja, a cena foi prejudicada, por conta da jogabilidade, do jogo. Eu sei que a jogabilidade do Resident, sempre foi meio durona, mas a esquiva, acabou piorando, aquilo que, o Resident Evil 2 conseguiu fazer. Os caras tentaram mudar, pegar uma engine que foi feita, para você fazer um jogo de survival horror, de tensão, e colocar um jogo de ação. Então, eles fizeram remendos, ali na parada, para que o personagem pudesse esquivar, e ficou mal feito, e acabou atrapalhando, o jogo inteiro, aquilo ali. Bom, quando a gente vai para a parte, dos gráficos, quando a gente vai para a parte, dos gráficos, o jogo merecia, claramente, um ray tracing. Eu falei disso, do Resident Evil 2, e agora, poderia vir um ray tracing, uma evolução, uma melhora, do primeiro jogo, e eu acho que o Resident Evil, ele poderia ter uma iluminação, melhor. A Capcom poderia ter dado, uma atenção a mais, para o jogo, em relação à iluminação, porque a gente percebe ali, que muitas vezes, na demo, e também no jogo final, faltava o ambiente ocluso. os cenários, eles eram fotorrealísticos, quase fotorrealísticos, mas quando você andava, em determinadas partes, você via que, estava faltando uma textura, estava faltando uma sombra, e tal, então, os cenários, são muito bonitos, porém, muito limitados, também. Porém, muito limitados. Por conta, dos cenários, serem limitados, o jogo, foi extremamente rápido, né, as cutscenes, elas são rápidas, e atropeladas, a interação com os personagens, é totalmente atropelada, a Jill, ela começa em casa, né, a história foi toda bizarra, os caras tiraram muita coisa, quando você, quando você vai fazer um remaster, um remake, né, uma reimaginação, como a Capcom, é, falou que o jogo era, você espera o que? Que eles vão pegar, aquele universo, e vão no mínimo, fazer igual, no mínimo, fazer igual, mas, o que que as pessoas esperam? Esperam respostas, as pessoas querem saber, o que aconteceu com o Brad, como é que, quem era o Mikhail, o que que o Mikhail, fez ali, o Bakunin, pra quem que o Nikolai, tava trabalhando, as pessoas querem entender, todo o contexto, do jogo, e hoje em dia, é possível, você fazer isso, coisa que antigamente, não podia, né, não era possível, porque faltava, faltava memória, faltava hardware, faltava tudo, e hoje em dia, eu percebo, que as empresas, elas podem te entregar, um trabalho, muito mais complexo, e elas não entregam, porque, o jogo vende, de qualquer forma, e por conta, das prioridades delas, elas vão ter muito trabalho, fazendo isso, e talvez, não ganhem tanto, fazendo um jogo, quanto elas ganhariam, fazendo um jogo, idiota online, então a Diogo, ela começa ali, dentro do apartamento dela, ela tá, ela tá comendo uma pizza, que ela pediu no iFood, e a cidade, tá pegando fogo, tá todo mundo morrendo, todo mundo virando zumbi, e ela tava comendo uma pizza, e ela percebe, que tem alguns caras, que tão observando ela, e ali, o Brad liga pra ela, e ela pega um telefone, lá na cidade, tá tudo funcionando ainda, ele dá uma ligada pra ela, fala aí, Dio, sai daí, e vem o Nemesis, e a ação começa ali, parece que a Capcom, muito, e eu acho isso, até muito por conta dos fãs, ela deu mais ênfase, ao Nemesis, do que os próprios personagens, porque o Nemesis, ele tenta roubar a cena, toda hora, com uma entrada, triunfal, e a Dio, tentando lacrar também, muitas vezes estúpida, até desnecessariamente, e a história do jogo, vai se atropelando, o tempo inteiro, por exemplo, ela chega, conversa com o Carlos, rapidinho, conhece o Mikhail, ah beleza, vou ajudar vocês aqui, depois o trem, acaba explodindo, e o Mikhail, morre com o Janover, cada um Janover no Mikhail, e o Mikhail explode, bem da forma que acontece, aí você continua, o jogo com a Dio, e ela vai para aquela, parte da Clock Tower, onde ela enfrenta, o James pela primeira vez, e pasma, e o James vira um cachorrão, e teve muita gente, reclamando da minha gameplay, Baltar, você não está entendendo, como é que mata o James, você é muito burro, quando o James sobe no negócio, você tem que atirar, que ele vai cair, e ele vai tomar um super dano, nossa, o monstro daquele, vai cair de uma parede, vai tomar um super dano, e a idiotice é minha, o cara vira um cachorro, fica correndo, eu dei, um caminhão de tiros, nos James ali, com, com granada, com bazuca de fogo, bazuca de ácido, bazuca de, com adicional de gelo, mar 10, cara, eu enchi o maluco de tiro, de shotgun, de pistola, e o bicho não morria, o bicho ficava correndo, teve uma hora que eu falei assim, cara, eu estou procurando a bolinha de tênis, porque, provavelmente, eu vou ter que pegar a bolinha de tênis, e jogar no mar, ali na água, para ele pular, e eu conseguir fugir, porque o bicho virou um cachorro, o bicho virou um cachorro, e a própria Endine do jogo, não permitia que aquela batalha ali, fosse uma batalha épica, como a Capcom, quis, quis trazer, você ficava correndo, em volta da parada ali, dando tiro, e dando aquela esquiva, idiota, e ridícula, e a super arma biológica, criada para dominar o mundo, para matar os stars, não conseguia fazer o Wesley, meu parceiro, não conseguia botar a luta para o chão, a 2 metros da Jill, e subir, conseguia subir na torre do relógio, mas não conseguia botar uma menina ali, de 1 metro e 60, no chão, e matar ela, então, foi estúpido, e não adianta falar que tinha esquema, que você tinha que interagir com o cenário, para matar ele, não era, porque eu matei ele com a pistola, era para você dar o mais dano possível, e o pior de tudo, é que essa luta se repete no final, a única coisa que muda é o cenário, exatamente a mesma coisa, depois que acontece essa parada, depois que você mata o Gêmeas e Cachorrão, pela primeira vez, a Jill é infectada, assim como no jogo original, e o Carlos leva ela direto, não leva para a igreja, leva direto para o hospital, porque ele está atrás, lá do doutor que fez a vacina, e quando ele chega no hospital, o hospital é todo de vidro, todo de vidro, ele abre a porta, abriu a porta, na sala direita, ele vai botar a Jill aqui, que ela está protegida, bota a Jill lá, numa parada, numa porta que não é nem trancada, deixa a mulher lá, e ele vai atrás da vacina, deixa a mulher ali, ao léu, ao léu, infectada, e ele sobe, vai lá dar uma olhada, uma parte que você consegue passar, sei lá, em 15 minutos, eu tentei, eu fiz o máximo de tudo, para estender a gameplay, e quando você chega lá, o cara está morto, de um lado, ele fala assim, ah, não sei quem foi, provavelmente foi o Nicolai, que matou, aí ele lê um e-mail, com as files, que tem no jogo, são ridículas, parece que foram escritos, por crianças, parada totalmente boba, e a cura, está do outro lado, cara, o cara fez a cura, deixou a cura do lado dele, qualquer um que chegasse ali na parada, ia pegar, não tinha nada secreto, nada escondido, ele entra ali, pega a cura, volta, injeta na Jill, aí chega o Tyrese, o negão lá, aí o negão chega, pô, vão jogar uma bomba na cidade, não sei o que, e os zumbis começam a invadir, o hospital, ou seja, o que podia ter acontecido antes, podia ter, os zumbis podiam ter invadido ali, ele ia tratar do cara, o Carlos, e eles iam entrar ali do lado, e iam matar a Jill, porque a parada não tinha nenhuma proteção, aí ele chega, e, e, fala assim, não, fica aí tomando conta da Jill, que eu vou lá, matar o zumbi, aí você fica, aquela porra de ter que sobreviver, e atira, 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 munição pra caralho, e brota munição, e brota granada, e brota, brota bazuca, brota spray, caralho, você, porra, caralho, uma bizarrice, aí depois, e aí você explode uma parte do hospital, né, cai, aí, aí para de vir zumbi, aí você entra no, no, na, na sala, aí o negócio tá sentado na cadeira, e aí piolhão, matou, matou, caralho, 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 você está bem? não está bem perto, mas pelo menos, está terminando, eu estou voltando, foda-se, sumiu todo mundo, para de ser nexo, sem nexo nenhum, aí depois a Jill acorda, aí ele vai lá, o negão tá lá dando, fazendo ataque de DDoS, programando no DOS, dando DIR barra W, e ele fica ali, você vai, volta, vai, volta, o maluco tá ali no DOS, caralho, vendo os arquivos, dando a tribe, e só fica nisso ali, o personagem não levanta, não vai embora, não faz nada, e você vai atrás do Carlos, e aí que o jogo também, aí vem a batalha final, você tem que, a Jill, pega uma, uma, um negócio de um lado, pega o negócio do outro, junta, a vacina tá criada, aí vem o Nicolai, joga lá numa arena, no octógono, para você lutar com gêmeos, que não sabe fazer o extra, e a batalha, ela é repetida, é a mesma batalha, a mesma batalha, e no final, é lógico, tem uma super arma de plasma, que a Jill enfia dentro da boca, do, do, do Gênesis, e acaba com tudo, e é engraçado, que algumas coisas assim, são tão toscas, que o, o Carlos, ele chega, a Jill tá lá na arena, no octógono, depois do, do Bruce Buffer apresentar a luta, aí ele chega assim, Jill, é você? Ela olha pra ele e fala assim, não, é o Jô Soares, porra, quem você acha que tá aqui, no meio, lutando com gêmeos? Sou eu, e no final, quando ela encontra o gêmeos, ela faz igual o de Jimocor, ela, ô da poltrona, essa é a última vez que a gente vai enfrentar o gêmeos, e dá aquela lacrada, e o jogo, ele acaba assim, né, você vai lá no, no helicóptero, e o Nikolai fala assim, ah, você nunca vai saber pra quem eu tô trabalhando, e a Jill fala, foda-se cara, ninguém quer saber, o jogo foi tão merda, que ninguém quer saber, pra quem você tá trabalhando, e acaba, e acaba, ou seja, a Capcom conseguiu, piorar, piorar, um jogo de 1999, com todas as ferramentas, que ela tem, nas mãos, com todas as ferramentas, que ela tem nas mãos, agora vamos lá, o que a Capcom poderia ter feito, pra melhorar o Resident, simplesmente, liberado mais espaço, pra você andar, ah, volta mais, só andar, só andar, só andar, e conseguir munição, uma das coisas que eu reclamo muito, no Resident Evil, é, nos primeiros, faltava munição, né, hoje em dia, quatro, no quatro, você atira num curvo, cai uma munição de bazuca, né, cinco, ridículo, seis, boa parte das campanhas, são ridículas, a parte do, do Leon, é até interessante, no início, mas, o Resident Evil, ele tem tanta munição, né, munição dele no caixote, né, coisa que tinha que acabar, baú, né, o baú no X, tem até teletransporte, no X, tu entra no baú, sai no outro, o Fast Travel, que a galera do, que a galera que é hardcore, adora fazer, tem que fazer o jogo, no menor tempo possível, a galera adora o Fast Travel, aí no X, tá disponível o Fast Travel, então, se você tivesse uma, uma cidade, maior, né, com o maior número de zumbis, e com pouca munição, eu falo assim, Baltar, como é que você ia fazer com pouca munição, no game, e sem baú, pra poder guardar, você podia pegar uma mochila, em algum lugar, né, ela vai no RPD, pô, pra que ela vai no RPD, pra pegar a mochila, ela acha uma mochila tática lá, no RPD, pega a mochila, bota a mochila nas costas, ali ela leva, você vê muita coisa, por exemplo, nenhum boneco, no Resident Evil, nem no 2, e nem no 3, usa a bandoleira, e tem uma hora que isso fica evidente, que o Nemesis dá uma porrada no Carlos, ele dá uma rolada, ele deixa o fuzil cair no chão, filho, ele deixa o fuzil cair no chão, né, e quando você percebe esses detalhes, você fala assim, caralho, mas algum jogo usa a bandoleira? Não usa, mas tem, né, quem? O Drake, o Drake tem a bandoleira, e ele pendura, a arma nas costas com a bandoleira, e ele tira a arma também, às vezes a bandoleira fica caída, se eu não me engano, e às vezes ele usa a bandoleira, mas no Resident Evil tem a bandoleira, quando o cara puxa a arma, a bandoleira some, né, a bandoleira some, e isso ficou notável, quando o cara, um soldado tático ali, altamente treinado, né, nas FARC, ele acaba deixando o fuzil dele cair no chão, então, por exemplo, você podia andar, pra procurar munição, procurar algumas coisas, outras armas e tal, e como é que você ia fazer com pouca munição? É uma coisa tão simples, tão simples, é só você botar a porra do tiro, pra matar o zumbi, aí você não vai precisar, de 300 munição de fuzil, que não serve pra nada no jogo, você metralha o zumbi, não acontece nada, você dá tiro, 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 tiro de pistola, não acontece, absolutamente nada, com os zumbis, né, então, o jogo podia ter muito mais zumbis, né, a cidade infestada, você ter pouca munição, mas você ter que escolher os zumbis, que você tem que matar, pra aquilo ali trazer tensão, e sem baú, e sem lugar pra salvar, porque isso já deu, cara, isso era limitação, de 1997, 98, né, no final do jogo, você tá lá, porra, vou atrás do Nicolai, que o Nicolai tá com a cura, mas calma, que antes de você ir pro Nicolai, tem uma sala do baú, pra você salvar o jogo, na tranquilidade do seu lar, você chega ali, salva o game, pega ali no baú, as paradas que você tem que pegar, né, a tua munição de bazuca, e vai lá enfrentar o Nicolai, então isso atrapalha, isso quebra o clima do jogo, então a Capcom podia simplesmente fazer, uma gameplay, uma cidade maior, porque a cidade tá ali, bastava eles abrirem, e ir criando a parada, né, bastava eles abrirem, tem um canal aí, Game Broads, uma coisa assim, dá uma olhada lá, que eles fizeram um vídeo, mostrando toda a amplitude do cenário, e, que não foi aproveitado, que não foi aproveitado, então essa, era uma forma, que a Capcom podia fazer, estender o gameplay, dessa forma, né, ah, não tem baú, não tem não sei o que, não tem essa porra de, de Ink Rainbow, pode salvar o jogo, pode ter o Ink Rainbow, você salvar, lá na frente, mas, você teria uma cidade grande, pra você andar, onde você teria que pegar suprimentos, pra você poder enfrentar, o Nemesis, quando ele aparecesse, e a batalha poderia ser, um pouco mais elaborada, mas que você tivesse isso, pra estender o gameplay, e que todas as partes, do jogo original, tivessem lá, ou pelo menos, tivessem sido alteradas, pra melhor, a outra forma, que eu acho que a Capcom, poderia ter usado, pra estender o jogo, é trazer mais respostas, logo no início, do Resident Evil, o original, o 3, você vê, aqueles soldados da USBC, chegando, o Mikael, o Negão, o Nikolai, e também, o Carlos, e eles trocam tiro, ali com a, com os zumbis, e tem a polícia, também, então eles podiam, colocar uma gameplay, agora você vai jogar, com o Carlos, aqui no início, você vai entender, o que que tá acontecendo, você vai entender, pra quem o Mikael, tá trabalhando, pra quem o Mikael, não, pra quem o Nikolai, tá trabalhando, através de cutscenes, e tal, e fizesse uma gameplay, ali de uma hora, depois você podia, ir pro Brad, né, porque o Brad, é um personagem, totalmente mal aproveitado, ele podia ficar ali, querendo encontrar a Jill, na cidade, ah, o Brad, tem a missão do Brad, é ele chegar, até o apartamento da Jill, né, eles podiam fugir junto, e quando chegasse lá, no RPD, a porra do Nemesis, matava o Brad, podia ser uma, uma coisa assim, mais elaborada, aí depois você jogaria, com o Carlos, de novo, e pra você poder, é, enriquecer, a história, porque é tudo muito atropelado, é tudo muito atropelado, então Resident Evil, ele é uma franquia, que não inova, há muito tempo, né, há muito tempo, Resident Evil 2, ele foi muito bom, porque ele foi um jogo, focado ali, totalmente no, no Survival War, e o problema dele, é que todo mundo já sabia, o que ia acontecer, todo mundo já sabia, o que ia acontecer, e no 3, a Capcom quis, a Capcom, você não pode dar um mole, pra eles ali, que eles querem botar uma ação, querem botar uma bazuca, uma faca, né, quando a faca no Resident, o Carlos, ele dá um soco, que é o soco do Chris, do Resident Evil 5, cara, ainda tá presente, quando eu dei aquele soco, eu falei assim, cara, não acredito, que ele socou esse bicho, né, e o bicho cai, quer dizer, o bicho cai com soco, mas não cai com tiro de fuzil, então, a Capcom, ela não inova, no jogo, você vê a faquinha, a faquinha era pra ser usada assim, tem um zumbi no chão, porra, você tem a opção de finalizar ele, né, pega a faca, vai lá e finaliza a porra do zumbi, caixote, não tinha que existir, porra, num ambiente, totalmente, fotorrealístico, você tem um caixote de madeira, todo mal feito, que tá desde o Resident Evil 4, cara, aí você bate no caixote, tem uma cobra, né, no Resident Evil 4, tem uma cobra, mas ali tem uma erva, dentro de um caixote, quando a porra podia estar simplesmente jogada no chão, né, e em escassez, não tem aquilo ali, cara, aí tem o lance de você, que vem já do Resident Evil 3, de você fazer o crafting, poderia ter um lugar específico, sei lá, na, 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 no departamento de polícia, pra você fazer o crafting, da parada ali, como é no Evil of Him, então, eles simplesmente não inovam, eles lançaram o jogo, dessa forma, porque eles sabiam que iam vender, eles iam vender, porque tem muito fã, qualquer coisa que eles façam com Resident Evil, vai vender, tanto que a gente já viu outras aberrações, aí, como aquele Operation Raccoon City, e tantos outros, só que, dessa vez, a coisa foi pior ainda, e por que pior ainda? porque, grande parte, dos jogadores, hoje em dia, eles são, tirando aqueles caras, que jogaram lá no passado, os mais novos, eles acham que são os jogadores hardcore, mas eles são jogadores casuais, eles são jogadores que ficam perdendo tempo ali, muito tempo, num jogo imbecil, como é o caso do Resident Evil Resistance, que fizeram cinco bonecos, lacrador lá, um japonês de cabeça, de cabeça loura, Honda, uma, uma mulher de cabelo rosa, um negão de cabelo verde, fizeram os personagens ridículos, fizeram uma porra, tipo jogos mortais, e tem gente, batendo palma, pra essa porra, que é uma merda, e que atrapalhou, o jogo que o cara amava, e que o cara tava esperando, 20 anos, pra jogar de novo, então cara, não tem que ter aplauso, não tem que ter aplauso, foi ridículo, o que a Capcom fez, foi ridículo, ridículo, simplesmente usou, o Resident Evil 3, pra poder empurrar, essa merda desse jogo, que vai ter loja, que vai ter youtuber de sucesso, hypano, que vai ter gente, sei lá, talvez até recebendo dinheiro, pra jogar, e a galera, que curtia o jogo, que curtia o Resident, vai ficando cada vez mais desanimado, o que que vai vir aí no Resident Evil 8, um jogo em primeira pessoa, porque o início do Resident Evil 3, é aterrorizante, por quê? Porque é em primeira pessoa, então a gente não sabe, o que a Capcom tá aprontando, porque estão dizendo aí, que vai ter a volta do Ethan, não sei o que, com o Chris, quando tem o Chris, você já calada, fica bolado, arma biológica, porra, enfrentar o Wesker no inferno, então, caralho, ó, ó, às vezes eu até fico duvidando, cara, se a gente não vive, da nostalgia, que foram os primeiros quatro Resident, né, Resident Evil 1, o 2, o 3, e o Code Verônica, que foi o que eu não joguei, porque ele era exclusivo do Dreamcast, na época do lançamento, será que a gente não vive, dessa nostalgia? Será que o Resident Evil, ele era uma série, de, de Survival Horror, ou ele, sempre, tentou ser uma série de ação, mas ele não conseguia, porque na época, faltava recurso, né, a primeira oportunidade ali, no Resident Evil 4, eles, caralho, mudaram a porra toda, monstro, o anão, né, a seita satânica, caralho, complicado, né, Resident Evil 5, pior ainda, no 6, caralho, o Alzheimer, já tinha tomado conta, da cabeça dos produtores, o 7, foi maneiríssimo, maneiríssimo, só não era Resident, né, só não era Resident, nós tentamos fazer um link ali, da história, e eu, sinceramente, cara, não sei, para onde a série vai, é difícil você deixar de jogar o Resident, porque, o Resident, ele tem a fórmula do sucesso, né, uma cidade, zumbi, armas, personagem maneiro, quer dizer, eu vou querer jogar, todos os Resident, o jogo não é péssimo, o jogo não é péssimo, ele é um jogo feito com pressa, ele ficou quase um jogo genérico, é um jogo nota 5, na minha opinião, é um jogo nota 5, e quando ele poderia ser um jogo nota 10, nota 11, porque se você coloca esses elementos que eu estou falando, que a Capcom tem toda a capacidade, né, de colocar, hoje em dia, com a engine que elas têm, que eles têm em mãos, imagina o que não ia ser esse jogo, imagina o que não ia ser o Resident Evil, e que também não vai ser o 8, provavelmente, também não vai ser o 8, e a Capcom pode até ter, eu acho difícil, ter as vendas prejudicadas, né, por conta do fracasso que foi o 3, porque o Resident Evil é uma franquia muito forte, né, então eles podem lançar lanço 3, vende o 3, tudo que pode do 3, ganha dinheiro com o 3, farma dinheiro com o Resistance, e depois lança o 8, né, e depois a gente vê o que vai ser, então eu estou extremamente decepcionado, com o que eu vi, o jogo, um jogo que eu esperava muito, um jogo que eu joguei lá atrás, e que na época eu até gostava mais dele, gostei mais dele, do que do 1 e do 2, mas a Capcom, ela, você não pode dar mole, que eles enfiam uma bazuca, pelo amor de Deus, tirem a bazuca do Resident Evil, tirem a bazuca dos jogos, por que que nego tem tanta tara com bazuca, eu dei 50 tiros de bazuca, no Nemesis, ele não morreu, não tem física, você acerta o cara com a bazuca, o cara não cai, é horrível, é horrível, você tinha que matar o bicho no tiro ali, interagir com o cenário, alguma coisa assim, cara, com a shotgun, Resident Evil, shotgun, magnum, e fuzil, e porra, bazuca, cara, não dá, por que que tem bazuca, até na Uncharted tem bazuca, cara, é o que que nego gosta tanto de bazuca, pelo amor de Deus, tirem a bazuca dos jogos, tirem a bazuca dos jogos, por que a bazuca estraga qualquer merda, qualquer jogo que você botar ali, uma bazuca vai estragar, Uncharted estraga, Resident Evil estraga, o Evil F. Rinsk não tem bazuca, né, não tenho certeza, mas caralho, parabéns pro cara, que é um dos caras que, que trabalhou nos primeiros Resident Evil, né, então pessoal, essas são as minhas considerações, as críticas que eu faço aqui, elas tem fundamento sim, porque quando você vê, quando você acompanha a evolução da parada, você chega no patamar tecnológico que a gente tem hoje em dia, você sabe que as empresas podem fazer muito mais, você sabe que a Capcom pode fazer muito mais, por que que ela não faz? Por que que ela não faz? O jogo teve até cutscenes bonitas e tal, cutscene é uma parada que dá muito trabalho, mas a gameplay, muito simples, muito simples, totalmente simplificada, a diferença com uma esquiva, que não foi bem executada, foi mal executada, mas a galera, que fica pedindo, fator replay, né, é, jogar games com os amigos, tá, toma aí pô, vai jogar Resident, você tem fator replay, pode terminar na faca, faca de fogo, só com bazuca, pode jogar com os seus amigos, né, na Twitch, fazer o teu stream, zoar, rir, pode fazer tudo isso, não foi isso que vocês pediram? Tá aí, tá aí, né, quando vocês começarem a ficar mais velho que nem eu, vocês vão perceber como é você ser expelido do mundo dos videogames, por conta de uma geração de pessoas, cara, ali, idiotas, que gostam de ficar jogando jogos idiotizantes. Um grande abraço a todos, e até a próxima. e até a próxima. até a próxima. E aí,